Mas conte conosco, conte conosco, vamos continuar, vamos continuar com o lado de cá Tá aqui ó, mais leito ó, isso é leito, isso aqui é leito, tá? Isso gente, eu tô falando é de Divinópolis, eu não tô falando de São Paulo, da Somália, não Eu tô falando é de Divinópolis gente, aqui ó, Divinópolis Vamos continuar, faz favor, vamos continuar Olha aqui ó, Divinópolis, isso aqui também é leito gente Isso aqui é ser humano, vamos de novo Aqui ó, um, dois, três, cadeira, cadeira Eu não tô falando de São Paulo, não, eu tô falando de Divinópolis, faz favor Vamos continuar, vem cá, vamos continuar Aqui ó, outro, 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 todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Agora, eu pergunto pro senhor secretário de saúde Aonde o senhor pôs 24 milhões? Aonde que o senhor pôs 24 milhões que foi gasto pelo município Que nós assinamos vereador Cara de pau Levanta sua bunda e pineira Porque nem aqui trabalhar você vai ter coragem Rinaldo Valerga, se você entrar aqui dentro Eu quero ser homem pra te ver o senhor entrar aqui dentro Cara de pau Cara de pau Vamos continuar, vamos continuar, faz favor Faça favor, vamos continuar com o radicado Então agora, vou finalizar Aqui ó Vou finalizar aqui na porta Aqui ó Tá finalizado a nossa reportagem Agora, consagrou o que eu falei no vídeo da semana passada Na semana passada eu tava ali Peguei os projetos de 24 milhões E perguntei a esse cara de pau Desse secretário de saúde Aonde que ele tinha posto o dinheiro? A resposta dele para um dos jornais da nossa cidade era É... não vai acontecer paralisação Os médicos vão receber Que cara de pau Cadê o dinheiro? Tão aí ó Parados Tão aí parados Pela primeira vez na minha vida Eu entrei dentro de uma unidade Pra mostrar pra você de Divinópolis Que o povo tá sendo tratado É dessa forma Tá? Agora Agora Tá aqui ó A minha colaboração Me desminta Da agora pra frente Vai ser dessa forma Upa Com algum problema Por favor, chamem Chame a Câmara que ela resolve Sabe por quê? Porque o prefeito não tá dando conta de resolver Porque ele entregou a Secretaria de Saúde Pro incompetente de um vice-prefeito Que é tão incompetente Tão incompetente Quanto o secretário de saúde que ele colocou lá Agora pra frente Hoje na Câmara Municipal Vai ter retroativa disso aqui Tá? Nós vamos falar Mas desde de manhã cedo Quando eu fiquei sabendo Que realmente se cumpriu Que o que eu disse quinta-feira Passada Que fecharia os atendimentos Tá aí Tá aí Então gente Tá feita a colaboração Quem puder Compartilha esse vídeo Porque se hoje Tá atendendo Vermelho e amarelo Amanhã Vai atender Menos Menos E aí Nós vamos deixar Tudo por isso mesmo E pra fechar Esse povo tá trabalhando aqui Há três meses sem receber Eu pergunto pra quem tá me ouvindo Como é que você fica três meses sem pagar luz? Corta a sua luz Três meses sem pagar água Corta a sua água Cambada de sem vergonha Cambada de sem vergonha Como é que vocês têm coragem Como é que vocês têm coragem De entrar dentro da unidade Pronto atendimento dessa Vocês não têm ebrio Eu quero ver O senhor Doutor Rogério Trabalhar aqui dentro agora Eu quero ver O senhor Doutor Rinaldo Valério Entrar dentro dessa UPA agora O povo tá te esperando Até salivando Vem cá operar os outros Tira sua bunda da cadeira Doutor Rogério Barbieri Tem um monte de gente ali Precisando de você Faça igual eu Eu sou vereador Mas passei a manhã inteira Atendendo cinquenta pessoas Primeiro No Poço Saúde do Bom Pastor Vocês são É cara de pau Um bom dia a todos E que se resolva Essa situação Porque esse povo É o povo de Divinópolis É o povo que paga imposto E eles não merecem Esse atendimento não Muito obrigado